Seja o franqueado IVS Solar, você pode faturar até um milhão de reais por ano. Olha isso, gente. O melhor, vai trabalhar de qualquer lugar do Brasil. Não precisa ter conhecimento prévio porque eles vão te dar todo o suporte. E o melhor, vai trabalhar de casa. Fala mais o que vocês oferecem. Isso, toda a rede de distribuidores está com distribuidores homologados, com os melhores preços do mercado. Nosso departamento técnico, engenheiros especialistas em homologações e projetos junto à concessionária. Nosso departamento contábil, para cuidar da sua parte fiscal. Treinamento teórico e prático para você fazer a instalação dos seus equipamentos nos telhados. E ainda vão disponibilizar o departamento de marketing para você. Tudo isso com investimento a partir de quanto? Conta para a gente. 15 mil reais. Olha só, a gente ainda tem facilidade no pagamento. Você fechando o contrato, o drone é presente para você e é uma ferramenta de trabalho. Manda mensagem agora no WhatsApp. É 1399-9799-2500. O EVS Solar seja um franqueado.